Música Tudo bom pessoal? Hoje eu quero fazer um vídeo pra vocês diferente. Eu não vou trazer uma opinião, eu vou trazer informação. No vídeo anterior eu já vinha falando bastante sobre essa questão de desinformação. Dados que as pessoas gostam de publicar, pegam trechos, publicam só aquilo e explodem aquilo. Aí as pessoas olham aquela situação. Se, obviamente, tomam aquilo como verdade única, não vão ver se aquilo é realmente verdade. Se aquilo é realmente real, se foi realmente daquela forma ou se estão tentando trazer informações manipuladas. E hoje eu enxergo o povo brasileiro como um bando de marionete. Eu, inclusive. Que somos manipulados pela informação da mídia, das notícias falsas, dos perfis falsos. Como eu falei pra vocês, muitas vezes eu vi isso acontecer. Eu tive em vídeos meus, eu tive em redes sociais minhas, perfis de pessoas que faziam comentários absurdos. E eu ia olhar quem era, né, pra saber, poxa, será que essa pessoa tem um embasamento pra falar isso daí? Que, às vezes, muitas vezes eram adolescentes. Pessoas que tinham acabado de abrir um perfil ali, quando não era falso. Colocando ali como se doutor, mestre fosse naquela determinado assunto sem ter experiência nenhuma. Então eu quero trazer pra vocês alguns números. Pra vocês mesmos chegarem na conclusão que vocês acharem que devem. E eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Vamos lá. Muitas pessoas estão batendo nessa questão do Covid. Inclusive o presidente Donald Trump falou, agora recentemente, há dois, três dias atrás, que vem pensando na possibilidade de cancelar, suspender os voos do Brasil para os Estados Unidos em razão do aumento expressivo dos números de mortos pelo Covid-19. Covid-19, perdão. Então eu vou falar uma coisa pra vocês. Covid é uma doença séria, grave? Eu acho que as pessoas não chegaram a ler de verdade o que é. Ele é uma doença extremamente contagiosa. Ela se transmite de uma forma muito rápida, muito fácil. Pessoas que têm aí um pouco mais de deficiência no sistema imunológico vão ter consequências muito maiores, chegando até a morte, inclusive. Mas muita gente falou, poxa, mas se é idoso isso, aquilo... Não, isso é subjetivo. Porque se vocês jogarem aqui no YouTube mesmo, vocês vão ver muitas pessoas que se curaram do Covid com mais de 80 anos de idade. E estão muito bem. Então tem uma série de fatores que impactam. O pessoal com algumas dificuldades, o pessoal em outros tratamentos, o pessoal que já tem um sistema imunológico mais reduzido, vai ter um impacto maior? Certamente. Sem dúvida. Com certeza absoluta isso vai acontecer. Então essas pessoas precisam sim ser isoladas. Mas fora isso, eu vou falar uns números pra vocês que eu quero que vocês pensem. Vamos lá. Tudo que eu estou falando pra vocês, nós fizemos um levantamento em dados públicos. Então vocês podem conferir todos esses dados que eu falo pra vocês. Só jogar no Google, vocês vão ver. Vamos lá. Doenças cardiovasculares, ou seja, doenças cardíacas, ou seja, infarto, esse tipo de situação. Eu achei uma reportagem a mais completa que eu vi aqui. Foi uma reportagem de outubro de 2019, ou seja, recente. E ela trata especificamente sobre AVC e endocardite, certo? Foram 289 mil pessoas mortas por ano. A própria Organização Mundial da Saúde aponta que as doenças cardiovasculares são as que mais causam mortes no mundo. Sendo que 31% das mortes registradas no mundo são por doenças relacionadas a doenças cardiovasculares. Gente, por que que não estão fazendo isolamento do McDonald's? Por que que não estão fazendo isolamento das frituras? Por que que não estão fazendo, recolhendo de todos os mercados, de todo mundo, todos esses produtos que têm gordura trans, que têm uma série de outros agentes que geram esses tipos de doenças? Por que que não estão fazendo? Vamos lá. Câncer. A fonte foi o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Homens com câncer de próstata morreram 65 mil 840. Mulheres com câncer de mama, 66 mil 280. Estou falando do ano passado. Homens, 13,4% chegam ao óbito. Mulheres, 16,1% chegam ao óbito. Hoje, o Covid, nós temos aí aproximado... Os números que colocam, ele é menor do que esse, tá? Mas os números que colocam é em torno de 0,5%, perdão, de 5% das pessoas contaminadas chegam a ter agravantes ou óbitos, tá? Ou seja, o número é bem menor. Homicídios. Vamos para o homicídio? Porque, assim, o homicídio é uma coisa que a gente está, infelizmente, a gente vê no Brasil números absurdos, insanos, fora da curva. Nós vemos no Brasil números que passam de mortos de guerra, né? Então, vamos lá. No Brasil, em 2019, ocorreram 214 homicídios diários. Ou seja, 78.110 por ano. Por que que não estão se isolando dos homicídios? Você pode sair para a rua e ser contaminado pelo vírus, você pode sair para a rua e tomar um tiro de bala perdida. Por que que não fazem o isolamento baseado nisso também? Isso, essa pesquisa, ela foi de acordo com o Núcleo de Pesquisas de Violência da Universidade de São Paulo, N.E.V. da USP, tá? Suicídios. Suicídios é uma coisa involuntária, né? Então, quer dizer, a pessoa, ela não vai passar. O suicídio não é uma doença transmissível, né? A pessoa quer se matar, ela se mata. Foram registrados 800 mil pessoas no mundo que cometeram suicídios em 2019. Sendo uma morte a cada 40 segundos. E os métodos mais comuns são enforcamento, envenenamento e arma de fogo. Percebem? Números. Vamos lá. Acidente de trânsito. Coisa comum. Pode acontecer, a pessoa sai, bate, o carro, um acidente comum, né? Que a gente vê todos os dias. O trânsito mata, em média, 3.700 pessoas por dia no mundo. Esse número equivale a 7 acidentes de avião sem sobreviventes por dia. Em 2018, os acidentes de trânsito causaram 183.400 internações, que custaram 265 milhões de reais ao SUS. No ano anterior, em 2017, o número de internações foi de 181.200 pessoas, ao custo de 259 milhões. Sendo que mais de 50% das internações envolveram motociclistas. Você lembra do vídeo que eu falei pra vocês, que eu tinha gravado em São Paulo, falando do número de mortes? Antes de começar essa história toda, todo mundo paralisa o mundo. Eu falava, poxa, mas o número de mortos é inferior ao número de mortos de acidente de motoboy em São Paulo. E todos estão fazendo um caos, porque estão querendo isolar de uma situação, mas o número de outras coisas que são muito mais fatais, são muito mais letais, as pessoas continuam fazendo de conta que não estão enxergando. Ah, não, isso é normal. Não é normal. Covid-19, vamos falar dele. Em 30 de janeiro de 2020, foi declarada a pandemia pela OMS. Na época, havia 82 infectados e nenhuma morte fora da China. Gente, vocês acreditam nos números que a China publicou? Sinceramente, vamos falar de verdade? Eu vi outro dia uma notícia dizendo, não, o número de mortos no Brasil passou de 4 mil e poucos, que é o número total de mortos na China. Gente, pelo amor de Deus. Gente, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. A China tem um bi e tralá lá. O número de aglomeração, a quantidade de aglomerados que existe na China é muito maior. É óbvio que esses números são mentirosos. É óbvio que esses números não são de verdade. É óbvio que a China está de novo manipulando a situação para sair de ópera. A gente controlou, morreu 10 vezes mais pessoas nos Estados Unidos do que morreu na China. Para, para. Isso é mentira. Então, não vamos tomar China como referência. Onde apareceram as primeiras notificações em janeiro. Nesta quarta-feira, ontem, dia 29 de 4 de 2020, a OMS confirmou 2.995.758 casos. E 204.987 mortes ocorridas no mundo. Vamos fazer um comparativo? Ou seja, nós temos as outras doenças que eu coloquei para vocês. Algumas que matam, inclusive, como falei para vocês, suicídios. Se vocês colocarem, em 2019, o número de suicídios foram 800 mil pessoas. Se a gente colocar em 2020, nós estamos quase na metade do ano, são 204 mil pessoas. Ou seja, 25%. Estou dizendo que é menos sério? Não, estou dizendo que existem outras questões que as pessoas continuam fazendo de conta que não estão enxergando e tratando o vírus como se ele fosse hoje a razão de paralisação mundial. Quando existem outras coisas que matam muito mais pessoas que fazem de conta que não existem. Vamos lá. Brasil. São 78.162 casos de Covid confirmados até a data de hoje. Sendo 5.466 óbitos. São Paulo. 26.158 casos. 2.247 óbitos. Rio de Janeiro. 794 óbitos. O Ministério da Fonte foi o Ministério da Saúde, atualizado no dia 29 do 4, ontem, às 5 horas da tarde. Vamos lá. A OMS publicou, só para mostrar para vocês aqui como os números são bem complicadinhos. A OMS ontem tinha 2.995.000 infectados. Na mesma hora, o Opera Mundi estava publicando, na mesma hora, englobando 186 países, estava publicando 3.218.000 infectados. Ou seja, aproximadamente 250.000 infectados a mais do que a OMS. Que deveria ser em tempo real. A OMS estava publicando 204, 205.000 mortos. O Opera Mundi estava colocando 228.000. Nos Estados Unidos, hoje, são 1.000.000 de infectados, aproximadamente. Pouco mais. 61.000 mortos. Aí eu pergunto para você, sabe quantas pessoas morreram na guerra do Oriente Médio? Sabe quantas pessoas morreram no Vietnã? Voluntariamente. Isso é voluntário. Estou contando para vocês situações voluntárias. Pegaram essas pessoas e mandaram para lá para morrer. Quantas pessoas morreram na Revolução de 32, na Guerra do Paraguai? Ou em tantas outras situações? Por que que não fazem isolamento disso? Vocês já se perguntaram? Vocês já se perguntaram por que que o mundo literalmente parou em uma situação quando existem outras que matam muito mais pessoas e que são administradas durante o dia a dia como se fossem comuns? Meu pai faleceu de câncer, eu falo isso para vocês. Foi absolutamente avassalador. Ele descobriu em janeiro, em junho estava morto. E numa qualidade de vida super difícil, numa situação super difícil, uma doença extremamente agressiva. Por quê? Por que que as pessoas continuam fazendo de conta que algumas outras coisas que matam muito mais não são tão sérias quanto essas? Custam mais? Por que que nessa entrevista do presidente Donald Trump, ele falou que estava tentando fazer uma parceria com as companhias aéreas para que elas fizessem o exame, o teste do Covid, antes das pessoas embarcarem para os Estados Unidos? Falei, poxa, mas isso vai ser insano, porque um teste desse custa quanto, né? Imagina um avião com 200 passageiros, quanto custaria para testar 200 pessoas simultaneamente antes de entrar no voo? E eu fui olhar, o custo de um teste desse é 5 dólares. 5 dólares. Você, para se livrar de uma determinada situação, não pagaria 5 dólares? Percebe como tem muito mais coisa? Que às vezes a gente não tem informação e a gente vai julgando e vai questionando. A economia está travada, a economia está parada, está tudo parado em todos os lugares. Eu estou sugerindo para as pessoas começarem a olhar para investimentos agora, neste minuto. É o melhor momento, é o pré-crise. Porque na hora que você pega a coisa, no pré, quando você pega a coisa, no momento onde as pessoas precisam fazer negociações, o mercado precisa se aquecer, é onde você vai pegar as melhores oportunidades, na melhor forma, no melhor pagamento, na melhor cotação, da melhor forma e vai explodir. Na hora em que todo, quando o vento começar a inflar a vela, você já está com o barco praticamente engatinhando e caminhando para aquela situação onde você quer. Você sai na frente. Então, tem um monte de informação que às vezes a gente é direcionado para ela, que a gente é conduzido para ela e às vezes a gente deturpa, porque a gente só pega um pedacinho da informação. A gente não entende o todo. Eu queria que vocês aprendessem a pensar. Eu vou trazer alguns outros números aqui para ir colocando para vocês e vocês irem entendendo que muitas vezes nós somos marionetes da conveniência de algumas pessoas. Tá bom? Bom, quem não se inscreveu aqui no canal, se inscrevam. Eu estou trazendo agora, vou trazer duas séries. Uma série tem cinco vídeos de 15 minutos e a outra série tem dois vídeos de 15 minutos. Uma eu vou contar para vocês quem é a China, o que é a China, né? Como a China cresceu, como ela tornou o mundo escravo dela mesmo, como ela... Por que que hoje não... Por que que os Estados Unidos simplesmente não invade a China? Por que que não vai lá e acaba com essa palhaçada toda e fala, ó, para de fazer besteira no mundo, que você já vem fazendo besteira no mundo há décadas? Por quê? Por que? Vocês já se perguntaram nisso? Eu vou trazer isso nesses dois vídeos para vocês. E vou trazer outra série, que é essa de cinco vídeos, onde eu vou contar a história do Brasil, né? Por que que o Brasil patina, 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 patina... É sempre a mesma história política, é sempre a mesma história econômica, é sempre... Muda plano, muda real, cruzeiro real, cruzeiro novo, cruzado novo, ORTN, enfim... Por que que não sai dessa engrenagem, né? O que que trava a lubrificação dessa engrenagem no Brasil, né? Muitas pessoas esquecem que o Brasil tem uma grande potência, que é mentira, que muitas pessoas falam que o Brasil tem um monte de riqueza, que o Brasil não tem, porque a partir do momento em que você não explora, não é a mesma coisa. Você estuda, faz um mestrado, faz um doutorado, faz um PhD, tem cinco pós-graduação, mas resolve ser eremita, e vai morar, sei lá, vai meditá-la no Tibete. O que que você tá usando, todo esse conhecimento, toda essa potência que você tem? Pra nada, né? Então, quer dizer, é mentira. Isso, você estudou pra não colocar isso pra fora, só pra si mesmo. Não muda nada, não vai mudar a sua vida, não vai te tornar mais rico, não vai te tornar mais culto, vai te congelar no tempo. É o que acontece com o Brasil. E existe uma outra área que o Brasil é sustentado por ela, ele sobrevive por ela. E eu quero falar isso pra vocês, e eu quero que vocês enxerguem isso, que pode ser, inclusive, aí, uma oportunidade de abrir um leque de negócios pra algumas pessoas, de repente, começar a olhar pra esse outro mercado, que é o que hoje sustenta o Brasil, sempre sustentou, e vai continuar sustentando por décadas, porque se as coisas não mudarem, vai ser assim, tá bom? Então, se inscrevam aqui no canal, se inscrevam no nosso Instagram, eu vou deixar todos os links das nossas redes sociais aqui embaixo, e eu vou começar a postar algumas coisas no Twitter, algumas notícias rápidas, algumas coisas que acontecem rápidas, às vezes não dá tempo de gravar um vídeo, a coisa acontece muito rápido, eu vou começar a postar lá também. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus. Deixe seu comentário aqui, eu quero ouvir sua opinião sobre essa história do Covid. Obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto